Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos sobre Sociologia Brasileira e o autor é Florestan Fernandes. Mas antes de começar a minha aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o sino ativado para receber as nossas notificações de novas videoaulas. E não se esqueça também, se tem alguma dúvida, manda um recado aqui para mim. Bom pessoal, vamos lá. Falar de Florestan Fernandes é falar de um dos intelectuais muito, mas muito centrais da terceira geração da Sociologia no Brasil. Um dos intelectuais que mais marcou presença sobre a questão da discussão indígena e negra. Florestan Fernandes é um dos intelectuais que eu diria mais relevantes para entender a formação social brasileira de uma forma um pouco mais heterodoxa, ou seja, de uma forma um pouco mais híbrida entre vários autores. A primeira questão importante é que Florestan Fernandes é simplesmente um dos autores que tem uma interpretação ou uma influência marxista. Mas não somente. Como grande intelectual, Florestan teve, na verdade, uma influência tanto do pensamento weberiano quanto também do pensamento durkheimiano. É interessante como Florestan Fernandes discute a questão da sociedade brasileira a partir do núcleo de integração, como o Brasil se dá a partir também da questão negra indígena. Essa interpretação de Florestan Fernandes inauguraria o que a gente chama de um sociólogo militante. Por que um sociólogo militante? Porque Florestan não foi preocupado com uma ideia simplesmente de neutralidade dos valores dentro da ciência. Ele constitui na sociologia dele uma posição política. Não é à toa que Florestan foi construído, ou entendido pelo menos, como uma das bases construtoras do Partido dos Trabalhadores ali nos anos 80. Lembrando, né, pra hoje, o estigma que o PT carrega hoje não tinha na época. Nós estamos falando de um outro partido, na verdade, na sua formação inicial, onde tinha inúmeros intelectuais, inclusive, entre eles, um meio liberal, um cara chamado Sérgio Bartiolanda, que nós já discutimos aqui no nosso canal. É interessante como o Florestan Fernandes, ele coloca uma das teses mais fundamentais dele, é de que a sociologia, ela construiria uma espécie de análise social a respeito de estruturas dominantes duradouras. Ou seja, como que o Brasil, ele construiu, na verdade, padrões de comportamento, inclusive dentro de questões culturais e econômicas. Então nós não estamos falando de uma sociedade que superaria lapsos políticos, sociais de maneira rápida. Falamos de uma sociedade um pouco mais lenta e gradual de transformações. Eu destacaria aqui pra vocês, pra gente começar, duas obras importantes do Florestan. Lembrando, ele tem inúmeras obras, mas duas delas são fundamentais. Uma delas é a Organização Social dos Tupinambás, obra que ele inauguraria no ano de 49, uma obra que faz uma análise profunda sobre a sociedade tupinambá, povo indígena. Uma outra é a integração do negro na sociedade de classes, obra que foi publicada justamente no ano do golpe militar de 64. Essa obra, inclusive, ela ganha prêmio internacional justamente porque Florestan vai demarcar como que o racismo brasileiro, ele é estruturado não apenas na discriminação de cor, mas também nas estruturas formativas da nossa cultura. Bom, pessoal, pegando essa análise geral introdutória, nós podemos traçar aqui agora duas grandes teses fundamentais do pensamento de Florestan Fernandes. Uma da primeira delas é justamente a tese do capitalismo dependente. Essa expressão ele utiliza, né, nos anos 60, pra explicar um pouco da dificuldade que o Brasil tem da aquisição ou de reter, pelo menos, a produção do excedente aqui dentro do país. Veja que quando nós vamos falar a respeito de uma lucratividade, que é um sistema básico no capitalismo, o Florestan analisa como que o Brasil, ele tem uma influência muito forte com uma dependência econômica de outros países, o que gera uma super exploração da mão de obra aqui dentro, ao mesmo tempo do nosso comércio. A noção de capitalismo dependente é uma tese clássica dele, justamente porque ela é dialética. Porque enquanto o Brasil tem uma burguesia nacional, essa burguesia, ela está abaixo da burguesia internacional. Ou seja, existe um sistema financeiro internacional, obviamente, burguês, que domina o território e a economia brasileira, fazendo com que essa dificuldade, né, de produção do excedente, da mais-valia, etc., fique no território brasileiro. Essa análise dele é uma análise heterodoxa. O que que quer dizer com isso? Porque é uma análise que ela, principalmente, ela casa com a leitura de Weber, Marx e Durkheim, que são, claro, os três autores fundamentais da sociologia clássica. É por isso que destaco aqui o Florestan Fernandes como um autor que não tem uma linhagem única, apesar da interpretação marxista dele. Ele também dialoga com Weber, com a noção de estamento, com a noção de burocracia. Também dialoga com Durkheim, a respeito, inclusive, da noção de fato social. Então, portanto, Florestan, ele constitui essa tese fundamental do capitalismo dependente. Por isso, que a economia brasileira, ela se torna subdesenvolvida em relação a outros países, leitura de época dele, anos 70 e tal, justamente por conta dessa dificuldade de produção interna no território nacional. Beleza? Outro ponto fundamental, que dentro da tese do capitalismo dependente, nós temos também aqui uma estrutura brasileira que ela engendra um conjunto de dificuldades muito prolongadas. Por exemplo, para o Brasil conseguir romper com essa dependência econômica com outros países, precisaria de uma mudança interna muito grande, o que dificultaria devido ao nosso passado colonial. Então ele vê que existe uma estrutura anterior à própria república que demarcaria uma continuidade dessa dificuldade econômica do país. Beleza? Bom, pessoal, a segunda grande tese a respeito do pensamento de Florestan é justamente sobre a questão negra, a questão racial no Brasil. Essa tese dele é uma tese curiosa porque o Florestan, ele não faz uma análise do racismo apenas, ou pelo menos da questão da escravidão, como uma mera questão econômica, né? Muito característico ali do pensamento do Caio Prado Júnior, que tudo se vincularia a algo maior como a economia. Mas nós temos uma outra tese dele, e a tese de que a escravidão, ela engendra mentalidades. O que ele quer dizer com isso, né? Porque as mentalidades no Brasil, na verdade, elas não se constituem algo fácil de mudança. Falamos de mentalidade, nós estamos falando de estruturas estruturas duradouras, estruturas essas que consolidam numa certa cultura, e apenas lentamente ela consegue ser modificada. Então, pensando a respeito desse processo, o Florestan demarca a ideia de que a escravidão no Brasil, ela tem o seu lapso, com certeza, econômico, mas ela gera ainda uma cultura. E é justamente essa noção de cultura que faz com que as estruturas políticas nossas, todas estivessem em acordo com a escravidão. Por exemplo, ele cita uma questão curiosa. A abolição da escravatura, de 1888, ela simplesmente demarca, oficialmente, do ponto de vista formal, o fim da escravidão. Só que o papel social do negro na sociedade de classes, tese dele, né, de 64, ela demarca uma ideia de subproduto. Ela demarca uma subposição social. E é justamente nesta tese dele que se consolida a interpretação dele do racismo, ele não ser apenas uma coisa econômica, mas uma estrutura duradoura. Portanto, tese concluída dele de que a nossa estrutura racial, a nossa escravidão, ela gerou uma estrutura de longa duração. Em outras palavras, o que Florestan acabou de nos dizer é que a escravidão brasileira, ela marca não só no tom da pele, mas ela marca em todas as estruturas sociais, culturais, econômicas, políticas, uma divisão de brancos e negros. Essa tese dele é uma tese importante porque não é uma tese, pessoal, que ela é vinculada apenas a uma análise, apenas um viés. É uma tese muito mais, eu diria, complexa, heterodoxa, como afirmamos anteriormente. Beleza? Último fator para nós conseguirmos concluir nossa aula de maneira aqui bem centralizada é a seguinte. Se nós pegarmos a primeira tese, o capitalismo dependente, e a segunda tese, que é a questão racial no Brasil, a questão da escravidão, nós chegamos a uma conclusão interessante. Para o Florestan Fernandes, a estrutura burguesa no Brasil, ela simplesmente dominou o Estado numa estrutura dominante. Ou seja, as grandes oligarquias brasileiras, que sempre dominaram, desde o período colonial até o período da Primeira República, tiveram uma estrutura de classe dominante. O que consolida, na verdade, a ideia de que essas classes que dominam a estrutura rural, essa aristocracia rural, ela domina também na cidade, porque é uma mentalidade que se transpõe do campo à cidade. O que a gente quer dizer? Sabe a cultura do campo? Pois é, ela não fica restrita ao campo, ela também vem para a cidade. E é justamente essa leitura, por exemplo, coronelista, de domínio público, né, sobre a questão privada que demarca essa interpretação do Florestan. Portanto, chegamos aqui ao final da nossa aula dizendo o seguinte, Florestan é um dos intelectuais mais renomados da sociologia brasileira, tem uma questão muito interessante que é essa tese do capitalismo dependente, e ao mesmo tempo uma explicação sobre as questões raciais. Até porque Florestan Fernandes, não sei se vocês sabem, foi um dos primeiros professores assumidamente militantes negros da Universidade de São Paulo, uma das maiores universidades do nosso país. Bom, pessoal, foi essa a nossa aula sobre Florestan Fernandes. Se você gostou, dá um like aqui para mim, não se esqueça, aprofunde sobre o tema nos links que estão na nossa descrição. Eu espero você na nossa próxima videoaula. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!